Nós estamos então no 12º domingo do tempo comum, vamos escutar a palavra de Deus. Preste bem atenção nesta leitura, porque ela é muito profunda e muito misteriosa. Escutem só. Então vejam só essa leitura como é misteriosa. Ela fala de uma fonte, ela fala de um traspassado, ela fala de um filho único, de um primogênito, de uma batalha, um pranto em Adadremon, no campo de Magido. O que significa tudo isso? Primeiramente, essa leitura começa no versículo 10, no capítulo 12 de Zacarias. Se na sua Bíblia você olhar um versículo antes, o versículo 9 começa assim, naquele dia. E aqui também vai dizer no versículo 11, naquele dia. E no versículo 13, naquele dia. Então versículo 9, versículo 11, versículo 13, naquele dia. Que dia é este? A que dia o profeta está se referindo? Está se referindo ao dia final. Aquilo que o Antigo Testamento chama de dia do Senhor. E que os cristãos chamam de dia de Cristo. O dia do juízo, o dia final. Mas esse dia do juízo para nós cristãos, esse dia final para nós cristãos, já começou. Começou com a vinda de Cristo. Jesus diz no Evangelho de João, é agora o julgamento do mundo. Quem crê em mim não é julgado. Quem não crê já está julgado. Com Jesus, o dia final já começou. Com a morte e a ressurreição de Jesus, nós já estamos no tempo final, no tempo do fim. Com a ressurreição de Jesus, nós já começamos, viu, aqueles mil anos de que fala o Apocalipse. O Apocalipse não fala de um reino de mil anos? Esse reino de mil anos, não é como os milenaristas dizem, que depois da vida de Cristo haverá mil anos. Não, não é essa conversa. O reino de mil anos, mil no Apocalipse, esse número mil, quer dizer um tempo longo. Um tempo pleno. Então, já é o tempo de agora, é o tempo entre a ressurreição de Cristo e a sua vinda na glória. Então, já agora, Cristo reina com os seus santos. Esse reino não se manifestou ainda totalmente, mas nós já estamos, sim, nos últimos dias. Nós estamos, já, sim, no tempo final, na plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, diz São Paulo, na Carta aos Gálatas. Então, aqui o profeta Zacarias está falando dos tempos do Messias, dos dias finais. Então, naquele dia, no dia de Cristo, no dia do Senhor, o que é que haverá naquele dia? Veja, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Veja, derramarei sobre a casa real de Davi e sobre todo o povo de Israel um espírito de graça e de oração. Israel, você já sabe, é a imagem da igreja. O verdadeiro povo de Deus, da nova aliança, da nova e eterna aliança, é a igreja. Então, Deus promete para Israel, para o novo Israel, e o antigo Israel vai se tornar parte da igreja se se converter. A gente vai escutar isso um pouquinho, novamente, com a segunda leitura na Carta aos Gálatas. E eu já venho falando com você há dois, três domingos sobre isso. Olha, não esqueçam que eu falo no domingo passado, não. É bom ir juntando na cabeça as coisas que a gente vai falando, para ir montando esse belo mosaico que é a nossa fé cristã. Tá certo? Eu ficaria triste se o que eu disser um domingo no outro ia embora. Não, não. Então, escutem só. O profeta promete em nome de Deus que haverá uma efusão do espírito. Eu derramarei um espírito de graça e de oração. No antigo testamento, várias vezes, prometeu uma efusão do espírito quando o Messias viesse. O Messias é o ungido do Espírito Santo. E ele vai derramar a plenitude do espírito sobre o seu povo. Esse povo é a igreja. Você pode olhar aí, na sua Bíblia, outros textos que falam dessa efusão do espírito. Por exemplo, anote aí, Ezequiel, capítulo 39, versículo 29. Joel, capítulo 3, versículos 1 a 2. Naquele dia, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonho. Veja. Tá certo? Então, Joel 3, 1 a 2. Isaías 42, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Lembrem os ossos secos. Deus vai derramar sobre o povo de Israel o espírito e os ossos secos vão voltar à vida. Então, aqui, Zacarias também promete, em nome de Deus, para os tempos do Messias, uma efusão do espírito. Derramarei um espírito de graça e de oração. Ou seja, o meu espírito levará Israel a se converter. O povo de Deus se converterá. O povo de Deus deixará de ter uma religião somente exterior e, de verdade, vai aderir a Deus. O danado, viu, é que esse trabalho de conversão continua também para nós. A gente passar de uma religião só exterior para uma religião de amor a Jesus. De romper com a idolatria, de romper com a superstição. Como pode um cristão praticar magia? Como pode um cristão cultuar os orixás? Tudo bem. Quem é da religião afro que cultue lá os seus orixás. Mas um cristão não pode. Como pode um cristão crer em reencarnação e ir numa mesa de espiritismo invocar os mortos? Isso é proibido pela escritura. Não é verdade? Não existe reencarnação. Como pode um cristão buscar horóscopo, mandar ler mão, ir lá pro pai não sei quem, pra mãe não sei quem, pra irmã e área de não sei onde, pra botar a carta, pra saber da vida. Como pode um cristão que serve a Deus, que vai à missa, tomar banho de sal grosso com erva, pra limpar? Que limpa a gente é Jesus com seu sangue precioso? Então vejam, naquele dia derramarei sobre o povo de Israel, os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e de oração. Queira Deus que o Senhor, que derramou esse espírito em Jesus, através de Jesus derramou esse espírito sobre nós, que o Senhor converta o nosso coração cada vez mais. Não a superstição, não a magia, não a idolatria, não a invocação de mortos, não, mas um sim total da nossa vida a Cristo. E aí olha o que diz aí no texto, eles olharão para mim. Que coisa linda, é Deus dizendo, eu vou derramar o meu espírito sobre o meu povo e finalmente eles olharão para mim. Eles não vão olhar mais para o vício, eles não vão olhar mais para a magia, eles não vão matar mais animais e se lambuzar de sangue em ritos pagãos. Eles não vão mais ter medo de macumba, de coisa feita, de encruzilhada, de Exu. Eles não terão mais medo dos mortos, eles olharão para mim. Que coisa bonita. Agora lembre, Deus dizendo isso, eles olharão para mim. E lembre de João 19, versículo 37. Quando Jesus na cruz é traspassado pela lança. João diz, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, olharão para aquele que traspassaram. Que coisa linda, gente, olhando o lado aberto de Jesus, a gente vê Deus. Deus diz, eles olharão para mim. E João diz, olharão para aquele que traspassaram. Quem olha Jesus, vê Deus, o Deus verdadeiro. Olharão para Cristo, e olhando o Cristo, de coração aberto, a gente vê o amor de Deus. Um Deus que é capaz de deixar rasgar o seu coração, para que a gente veja o tamanho do seu amor. A profundidade da sua graça. A extensão da sua misericórdia. Olharão eles para mim. Não há outro caminho, viu? Que não seja Jesus. Quer ver Deus? Olhe Jesus. Por isso Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho. Por isso eu digo a você, meu irmão. Eu digo a você, minha irmã, e como eu queria que a minha palavra tocasse o seu coração. Eu digo a você, na vida tenha os olhos fixos em Cristo. Cristo traspassado por você. Cristo de coração manso e humilde. Cristo que deixou seu coração ser aberto pela lança. O autor da carta aos hebreus, diz que nós devemos ter os olhos fixos em Cristo. Que é o autor e o consumador da nossa fé. Você pode olhar, Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. Pode olhar. Cristo é aquele em quem nós devemos manter os olhos fixos. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantenha no Senhor. Se você tem aí agora dentro de você um crucifixo. Se você tem uma imagem do coração de Jesus, olhe para ele. Que o seu olhar se mantenha fixo nele. Senhor, que eu mantenha o olhar do meu coração. Que eu mantenha na minha vida meus olhos fixos em Ti. Porque em Ti está a fonte da vida. Na Tua luz eu posso ver a luz da vida. A luz verdadeira. Que nada desvie meu olhar do teu coração, Senhor Jesus. Mas quem é este? Quem é este? Traspassado. Olha só. Escute só. Vou derramar sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles feriram de morte, quer dizer, ao que eles traspassaram, hão de chorá-lo. Como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Esse traspassado é um filho único. Esse traspassado é um primogênito. É o filho eterno do Pai. É o nosso Jesus. Aqui Zacarias está profetizando que Jesus será uma fonte de vida para o seu povo. Ele é o filho único. Ele é o primogênito. Mas aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu dizer para vocês. Você se lembra, às vezes, nossos irmãos protestantes dizem assim. Não, Maria não é virgem, não. Maria teve outros filhos. Porque o evangelho diz que ela deu a luz ao seu primogênito. Se ele é primogênito é porque Maria teve outros filhos. Ele teve irmãos. Não. Primogênito, eu já expliquei isso aqui no Natal. É um título. Que é a dignidade. Olha aqui esse primogênito anunciado. Ele é primogênito e é filho único. Ao mesmo tempo. Pode olhar. Então, se alguém mostrar para vocês esse versículo da Bíblia. Dizendo que Maria deu a luz ao seu filho primogênito. Você mostra também Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Eles, olha aqui, hão de sentir por ele, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único. E hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. É primogênito e é filho único. Como Jesus. Está aí, está certo? E diz mais. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o dia da Adremon, no campo de Magido. O que é isso? Que conversa é essa? Isso aqui, esse Adadremon, ou melhor eu vou dizer, é Adadremon, é um deus cananeu. E ali em Magido, ou Megido, é melhor chamar Megido, viu? Em Megido, os israelitas idólatras tinham mania de celebrar ali um culto a esse deus, Adadremon. Era um deus que no inverno eles acreditavam que morria. E ele chorava a morte desse deus. Todo inverno morria. Quando vinha o inverno, com o frio, que caía as folhas, as árvores, as flores, a natureza morria. Então ele dizia que é o deus Adadremon que morria, para nascer na primavera. Olha o que o profeta está dizendo. Vocês vão chorar o traspassado, como quem chora um filho único, como quem chora um primogênito, como quem chora um Deus que morreu. E é isso que Jesus é, filho único, primogênito, o filho eterno do Pai, Deus vivo, que foi morto pelos nossos pecados. Impressionante a profecia, impressionante. Então como esses judeus, esses israelitas infiéis, celebravam a morte chorando de Adadremon, na planície de Megiddo, Deus diz, vocês vão chorar o verdadeiro Deus morto, que é o filho único, o primogênito, o traspassado. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a abrução e a purificação. Que fonte é essa? É o sangue, é a água que brotam do lado de Jesus. Que brotam do lado do traspassado, do filho único. Veja que coisa linda. Então, do traspassado, brotará uma fonte para a abrução e a purificação. O coração de Jesus. O lado aberto de Jesus. Como Ezequiel tinha visto, via a água saindo do lado direito do templo. O lado direito de Cristo que foi traspassado. Porque cuidado, Jesus foi traspassado, não foi o lado esquerdo. É verdade, o coração está no lado esquerdo. Mas ele foi traspassado no lado direito. O soldado veio por baixo. Jesus está alto na cruz. Ele veio por baixo. E a lança atravessou. Da penúltima costela direita, da mais de baixo. A lança pegou, foi atravessando, atravessou. No outro lado pegou a parte de baixo do coração. Por isso sai dali água e sangue. Está certo? Então vejam. Vi a água saindo do templo. Do lado direito. O lado direito de Cristo. O coração de Jesus traspassado. O coração de Jesus traspassado. Esse traspassado que o profeta Zacarias anuncia é Jesus. É Jesus. E ele deixa rasgar o seu coração. O coração é o íntimo da pessoa. O coração é aquilo que a pessoa tem de eu. De si mesma. Dizer meu coração na vida é dizer eu. Pois Jesus deixa que rasguem o coração dele. Para que a gente veja até onde vai o amor de Deus. Como diz o Salmo 32. Eis os pensamentos do seu coração. Que permanecem ao longo das gerações. Libertar da morte todos os homens. E conservar-lhes a vida em tempo de penúria. Sim, meu Jesus. É isso que tu tens no coração. É isso que o teu coração guarda. O coração teu guarda esse pensamento. O pensamento de libertar da morte toda a humanidade. O pensamento de nos dar a vida de verdade. Nas penúrias da nossa existência. E desse coração sai a água do batismo. E o sangue da Eucaristia. Ainda hoje. Em cada batizado. Em cada batizado. Quando o padre abençoa aquela água. Aquela água era a água desse mundo. Era a carne. Agora pela bênção do sacerdote. Que invocou sobre a água o Espírito Santo. Essa água se torna a água. Que vem do lado de Jesus. Em cada Eucaristia. Aquele pão que era alimento desse mundo. Aquela bebida que era bebida desse mundo. Torna-se bebida e comida. Que vem do lado de Cristo no céu. E assim. Desse sangue e dessa água. A igreja vive. Dessa fonte bendita. Desse lado bendito. A igreja bebe a sua vida. Eis aqui. Naquele dia. Haverá uma fonte acessível. A casa de Davi. E aos habitantes de Jerusalém. Para a ablossão. E a purificação. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Lembra. O alimento verdadeiro. O alimento que alimenta o coração. O alimento que alimenta a vida. Vem do lado de Jesus. E é dado nos sacramentos da igreja. Na água do batismo. No sacramento da confissão. Que é a renovação da graça batismal. Da graça atual. E o retomar. A graça santificante. Que a gente coloca em xeque. Pelos pecados. A graça que a gente recebeu no batismo. Pois bem. Que você. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Se aproxime dos sacramentos. E sobretudo da Eucaristia. Que alimentando-se com o Cristo. Você receba a vida que vem do seu lado aberto. Do seu coração. Vamos escutar o salmo. Rezar o salmo. Que vai falar desse Deus. Que mata a nossa sede. Escutemos e rezemos. É tão bonito. Então como é bonito esse salmo. Não é que a gente nunca brinque. Viu? Com a sede do coração da gente. Olha o seu coração. Não tem nada nesse mundo. Que consiga encher. Saciar. A sede. De vida. De felicidade. E de paz. Que você tem. As pessoas. As coisas. Podem. Nos trazer alegria sim. Podem nos trazer. Um gosto de felicidade. Mas jamais. Planificarão. Nosso coração. Nosso coração. Só encontra a paz. Só encontra o repouso. No nosso Deus. Nosso coração. Porque só ele é infinito. Tão infinito. Que pode encher nossa sede. Preencher nosso coração. Com sede do infinito. Nós estamos desde. Já alguns domingos. Escutando. Trechos da carta de São Paulo. Aos gálatas. Lembrem. Qual é. A arenga. Qual é a preocupação. De São Paulo. Quando escreveu essa carta. Eu disse tudo direitinho a você. Quando a gente começou a ler. Essa carta. Nos domingos passados. Expliquei a data. Expliquei. Por que São Paulo escreveu a carta. São Paulo quer mostrar. Que. Tanto o judeu. Quanto o pagão. Se salvam. Aderindo a Jesus Cristo. Pela fé. É isso que São Paulo quer mostrar. Quer mostrar que o cristão. Está livre. Da lei. De Moisés. Olha o que ele diz. No versículo 26. Então. Pegue agora. Sua sua bíblia. Gálatas 3. 26. Olha lá o que São Paulo diz. Vós todos. Sois filhos de Deus. Pela fé. Em Jesus Cristo. Eu já expliquei para vocês. Nossos irmãos. Protestantes dizem assim. Só a fé salva. E eu já expliquei que na bíblia. Fé. Não é só dizer eu creio. Se eu digo que creio em Jesus. Se eu tenho fé. Eu tenho que pedir o batismo. Eu já disse isso aqui a vocês. Já citei a frase de Jesus. Em Marcos 16. Quem crê e for batizado. Será salvo. Não adianta falar fé. Pensando que é somente uma coisa interior. Não. Se eu creio. Tenho que pedir o batismo. Batizado na igreja. Tenho que viver a vida da igreja. Tenho que participar da Eucaristia. São Paulo diz que nós fomos batizados num só espírito. Para formarmos um só corpo. E esse corpo que a igreja se forma na Eucaristia. Já expliquei isso. E aqui novamente São Paulo vai dizer. Olha só. Escuta. Irmãos. Vós todos. Vós todos sois filhos de Deus. São Paulo nunca imaginou uma pessoa dizer eu creio e não ser batizada. São Paulo nunca pensou em dizer o que eu escutei um pastor da Igreja Universal dizer uma vez no programa de televisão. que não gosta de religião. Não gosta de religião porque quem fundou a religião verdadeira foi Cristo e a igreja católica. Por isso que elas não gostam. Mas você veja. Que história é essa? Não eu tenho fé em Jesus e não quero saber da igreja. Não. Se você tem fé em Jesus você tem que ser batizado na igreja. Se você tem fé em Jesus você tem que participar da Eucaristia. Como Jesus mandou a igreja celebrar. Se você tem fé em Jesus você tem que buscar o sacramento da confissão. Porque Jesus entregou à igreja o poder de perdoar os pecados. Se você tem fé em Jesus você tem que levar. Na palavra de Jesus uns dois ou três estão em meu nome. Eu estarei no meio deles. Esses dois ou três são a igreja. Então não tem jeito não. Essa fé sem igreja é morta. Não vale nada. É só sentimento. Vazio. Vazio. Eu vou repetir a frase toda. Vós todos sois filhos de Deus. É verdade. Por quê? Porque tenho fé em Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo. Vós revestistes de Cristo. Ah não São Paulo. Mas eu tenho fé mas não quero ser batizado não. Então você não tem fé. Não. Eu tenho fé mas não quero saber da igreja não. Então você não tem fé coisa nenhuma. Ah mas eu creio em Jesus. O Jesus da sua cabeça. Não o Jesus real. Se você crê no Jesus real. Cumpra o que o Jesus real mandou. Mandou você ser batizado. Mandou você obedecer aos pastores da igreja. Quer dizer o papa, aos bispos. E aos padres que são os cooperadores do bispo. Mandou você participar dos sacramentos. Mandou você participar da vida comunitária. Da vida da igreja. Está aí. Então aí São Paulo diz no versículo 28. O que vale agora. Está certo. Não é mais ser judeu nem grego. Nem escravo. Nem livre. Nem homem nem mulher. Pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Ou seja. O que São Paulo está dizendo é o seguinte. Nós pelo batismo somos agora novas criaturas em Cristo. Ele vai dizer. Ele vai dizer isso em Gálatas 6.15. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O batismo nos renova de verdade. Porque o batismo nos dá o Espírito Santo. O batismo não é só uma ordenança. Como dizem nossos irmãos protestantes. O batismo é um sacramento. Ele realmente cria em nós uma realidade nova. Segundo aos Coríntios 5.17. Anote aí por favor. Segundo aos Coríntios 5.17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu não sou mais vendido como escravo ao pecado. Eu posso até cometer pecados. Mas eu tenho em mim a graça de Cristo. O Espírito de Cristo habita em mim desde o meu batismo. Eu sou uma nova criatura. E Gálatas 6.15. O que vale é a nova criatura. O que vale, o que é mais importante, não é ser escravo nem livre. Não é ser homem nem mulher. Não é ser judeu ou pagão. Não é ser padre nem bispo. Nem papa nem diácono. Nem freira nem frade. O que vale mais do que tudo é ser cristão. O que vale mais do que tudo não é ser casado ou solteiro. A nossa maior honra, a nossa maior dignidade, a alegria do nosso coração é ser cristão. É isso que São Paulo está dizendo. Está certo? Então, isso acima de tudo. Agora, quer ver que coisa danada? A gente sabe o dia do nosso aniversário natalício. Dia que a gente nasceu para esse mundo. A gente sabe o dia do casamento da gente. A gente sabe o dia da ordenação sacerdotal, da ordenação episcopal. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o dia do seu batismo? Você sabe. Você agradece a Deus no dia do seu batismo. Você vai à missa. Senhor, hoje eu nasci para ti. O que nasce da carne é carne. Hoje eu nasci do teu Espírito Santo. Hoje eu sou cristão, Senhor. Hoje eu completo mais um ano de nova criatura. Você sabe o dia do seu batismo? O meu é de 19 de maio. Nasci em abril e me batizei. 19 de maio de 63. 19 de maio. Do mesmo ano, em 63. 19 de maio de 63. Então, veja. A gente sabe. Procure saber o dia do seu batismo. E agradeça. Vai à missa nesse dia. Agradeça a Deus. Porque nesse dia você nasceu para Cristo. Você é nova criatura. O batismo deu a você o Espírito Santo de Jesus. A partir daquele dia você entrou no corpo de Cristo que é a igreja. Nós fomos batizados no só Espírito para formarmos um só corpo. A partir daquele dia você rompeu com o pecado. Você não pertence mais à ira. Você pertence a Deus. Ao amor de Deus. Você foi arrancado do poder das trevas. E trazido para o reino do Filho bem amado. Daquele primogênito. Daquele unigênito. Daquele traspassado de coração aberto. Na primeira leitura. O batismo lavou você com a água que sai do lado de Jesus. Que coisa bonita. Não sabe. Não celebra o nosso batismo. Né? Vós agora sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo. Sois então descendência de Abraão. Herdeiro segundo a promessa. Por que São Paulo diz isso? Vou explicar. Porque Deus prometeu a Abraão. E a sua descendência a bênção. Lembra disso? Deus prometeu a Abraão a bênção. E através de ti Abraão. Da tua descendência todos os povos serão abençoados. Ora. Segundo a carne. Quem é a descendência de Abraão? Só os judeus. Só os judeus são descendentes de Abraão. E a gente? A gente não é descendente de Abraão. A gente não tem uma gota de sangue de Abraão. E agora? São Paulo. Na carta aos Gálatas. Pega aí sua Bíblia. Ou anota. Gálatas 3.16. São Paulo diz assim. Quando Deus prometeu a Abraão a bênção. Não disse. Eu darei aos teus descendentes. Descendentes no plural. Deus disse. Eu darei a tua descendência no singular. Então. Quando veio de Abraão o povo de Israel. É porque esse povo devia gerar a descendência. No singular. A descendência no singular é Cristo. Cristo é o descendente por excelência. É o descendente com D maiúsculo. O descendente de Abraão. Quando eu. Dom Henrique. Que não tem uma gota de sangue de Abraão. Quando eu fui batizado em Cristo. Eu me tornei um só corpo com Cristo. Então. Eu me tornei agora em Cristo. Descendente de Abraão. Quando eu comungo no corpo e no sangue de Cristo. Veja. Eu agora sou concorpóreo. E co-sanguíneo de Cristo. Que é descendente de Abraão. Então eu me tornei também herdeiro da bênção. Por Cristo. É o que São Paulo diz. Sendo de Cristo. Sois então descendência de Abraão. Herdeiro segundo a promessa. Então não são mais os judeus. Descendente segundo a carne. Mas somos em plenitude nós. Descendente segundo o Espírito Santo. Que recebemos no batismo. O Espírito Santo que Jesus nos deu. O Espírito Santo que nos uniu a Jesus. Então. Nós agora sim. Somos descendência de Abraão. Então patizados. Nós entramos no corpo de Cristo. Pela Eucaristia. Nós nos tornamos concorpóreos. E co-sanguíneos de Cristo. Viu? A fonte. Para lavar o pecado. Que Zacarias prometeu. Viu? Aquele traspassado morto. Viu? O filho único. Viu? O filho primogênito. Que morreu. Foi para que você. Pecador. Você. Cujos antepassados. Cotuava se foi índio. O Espírito da floresta. Se era negro. Os orixás. Se era da Europa. Os duendes e as fadas. E os Espíritos da floresta. Você foi liberto de tudo isso. Foi para a liberdade. Que Cristo te libertou. Você agora é livre em Jesus. Seja escravo de Jesus. Que você é livre de verdade. Não seja escravo do pecado. Nem das superstições. Nem do medo de nada nessa vida. Então nós agora. Veja. Somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Porque fomos batizados em Cristo. Obrigado Senhor Jesus. Obrigado pelo teu coração aberto. Obrigado pela água que saiu do teu lado. E me lavou no batismo. Essa água que é símbolo do teu Espírito. Que lava. Que queima. Que purifica. Que ilumina. Que transfigura. Obrigado Jesus. Pelo sangue da tua Eucaristia. Que me faz co-sanguínea o teu. Com o corpóreo teu. Que me une a ti. Que me fortalece. Obrigado Jesus. Só não permitas. Eu te peço. Que eu me afaste de ti. Só não permitas. Que eu me afaste do teu corpo. Que é a tua igreja. E se eu me perder. Procura-me como uma ovelha perdida. Não deixes que eu me esqueça. Dos teus mandamentos. Vamos agora para o Evangelho. Escutemos. Glória a vós Senhor. Glória a vós. Esse Evangelho é tão bonito. Tão conhecido. Aqui está na versão de São Lucas. Vamos pegá-lo versículo por versículo. Como é que ele começa? Certo dia. Jesus estava rezando no lugar retirado. Se você olhar Mateus 16. Mateus 16. A gente sabe onde Jesus estava. Ele estava na Cesareia de Filipe. Ele estava aos pés do monte Hermon. E por que ele estava lá nesse lugar retirado? Porque estava catequizando. Estava ensinando aos doze. Jesus pregava para a multidão. Mas ele como sabia que ia morrer. Preparava os doze. Doutrinava os doze. Porque seriam eles que ficariam como alicerce da igreja. E isso ele não podia fazer na Terra Santa. Porque a multidão não dava trégua. Então ele se retirava da Terra Santa. E aqui ele está na Cesareia de Filipe. Está certo? Lá onde nasce o Rio Jordão. Então Jesus estava rezando no lugar retirado. E os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes. Aqui observe. Jesus vai fazer a pergunta mais importante da vida dele aos doze. Depois de toda a catequese. Depois de estarem um, dois anos com Jesus. Será que os doze tinham entendido quem era Jesus? Sim, porque agora Jesus vai para Jerusalém para morrer. Nós estamos... Olha o seu evangelho. Olha a sua Bíblia. Esse evangelho de hoje é Lucas 9, 18 a 24. Se você olhar o versículo 51. Lucas 9, 51 está escrito. Quando chegou o tempo da sua partida. Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. É interessante. Em São Lucas. Jesus já começa o caminho para morrer. O caminho para Jerusalém no capítulo 9. Danado isso. Lucas tem 24 capítulos. Já no capítulo 9, versículo 51. Jesus toma o caminho para Jerusalém. Na língua grega a palavra é bem dura. Jesus virou a cara em direção de Jerusalém. Quer dizer, vai decidido. Vai caminhando. Vai sem se desviar do caminho. Pois antes de começar esse caminho. Antes de começar o caminho que vai levá-lo à morte. Jesus quer saber se os discípulos estão preparados. E por isso vai fazer a pergunta mais importante da vida dele. Para vocês. Quem sou eu? Vamos ver se eles estão prontos. Por isso antes Jesus reza. Versículo 18 do evangelho de hoje. Jesus estava rezando no lugar retirado. São Lucas faz questão de dizer que antes das decisões importantes, dos momentos importantes da sua vida, o nosso Salvador rezou. E você não quer rezar. E você não reza direito. E você acha que não precisa de rezar. Precisamos meus irmãos. Todos nós. Então Jesus reza pelos seus discípulos. Para que eles sejam iluminados. E saibam de todo o coração quem é Jesus. Então Jesus perguntou-lhes. Quem diz o povo que eu sou? Veja. Mas o povo não. O povo pensa o que quer. Uns dizem que és João Batista. Outros que és Elias. Outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. O povo. Não. Isso é o que o mundo acha. Mas aí Jesus então pergunta. E vós? Quem dizeis que eu sou? Vós, meus discípulos. Vós, minha igreja. Quem dizeis que eu sou? Pedro, o chefe. A pedra. E Lucas aqui já dá o nome. Pedro. Respondeu. O Cristo de Deus. O ungido de Deus. Aquele de quem escreveram os profetas. Tu és o ungido da primeira leitura da missa de hoje. Tu és o primogênito prometido por Zacarias. O unigênito que será traspassado. De cujo lado sairão a água e o sangue. Tu és o Cristo de Deus. E aí vem. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por que Jesus proíbe de contar que ele é o Messias? Porque se contassem, iam pensar que ele é o Messias como o povo pensava. O Messias glorioso. O Messias que vinha para ser rei. O Messias que ia expulsar os romanos. O Messias que ia encher a pança do povo. E Jesus não é nada disso. Jesus só vai dizer publicamente que ele é o Messias. Diante do sacerdote Caifás. Ele já preso. Caifás vai perguntar. Tu és o Cristo? E Jesus diz. Tu disseste. Eu sou. Porque só na cruz. A gente vai entender que tipo de Messias Jesus é. O Messias crucificado. O Messias pobre. O Messias humilde. O Messias que vai passar pela morte. Para nos dar a vida. Quem quiser crer no Jesus de verdade. Tem que crer no Jesus crucificado. Tem que estar disposto a levar a cruz com Jesus. Senão é o Messias falso. É o Messias mundano. É o Messias que tem por aí. Que dá casa, emprego, faz as pessoas ricas. Isso é o anticristo. Isso não é o Cristo de verdade. Então Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou. O filho do homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos ancianos. Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Jesus está dizendo. Eu sou o Messias. Mas não o Messias como vocês pensam. Eu sou o Messias. Mas o Messias pobre e humilde. O Messias que irá morrer. Veja. E depois Jesus olha pra gente. Chega a dar um frio no coração. Depois que ele diz que tipo de Messias ele é. Ele olha pra mim. Que sou bispo. Que trago essa cruz peitoral. Essa cruz no peito. Olha pra você e diz. Se alguém me quer seguir. Quer dizer, se alguém quer ser cristão. Não é ser padre, ser bispo, ser papa. Não. É se alguém quer ser meu discípulo. Renuncia a si mesmo. Como Jesus renunciou. Tome a sua cruz. Cada dia. Como Jesus tomou. E siga-me. Cruz. O que é cruz, hein? Cruz são os revezes da vida. Nossas limitações. Nossos sofrimentos. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Você não sabe qual é a minha. Nem eu sei qual é a sua. Jesus sabe. A minha e a sua. Tome a sua cruz. E siga-me. É só cristão que tem cruz? É não. Tem cruz. O cristão e o pagão. O santo e o pecador. O ateu e o crente. O rico e o pobre. O jovem e o velho. As cruzes da vida. Eu posso levá-la sozinho. Praguejando. E posso levá-la com Jesus. Jesus. Tome a sua cruz. E siga-me. Venha comigo. Eu indo com Jesus. O que é que acontece com a minha cruz? Eu encontro o sentido dela. A cruz pode me destruir. Mas a cruz pode ser um sinal de amor. Jesus fez da cruz dele. Um gesto de amor. Na cruz dele. Traspassado. Ele mostrou o amor. Do coração de Deus. Na cruz dele. Ele fez dela. Uma fonte de vida. Da qual sai a água do batismo. E o sangue da Eucaristia. Tome a sua cruz. E siga-me. E se eu não quiser seguir. E se eu quiser. Curtir a vida doidado. E se eu quiser. Não é. Comamos e bebamos. Que amanhã morreremos. Olha o que Jesus diz. Escute bem. Escute. Porque não é brincadeira. Quem quiser salvar a sua vida. Em outras palavras. Quem quiser se dar bem na sua vida. Quem quiser salvar a sua pele a qualquer custo. Vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim. Esse a salvará. Quer ser feliz. Quer. Tenha coragem de apostar a vida em Jesus. Quer ter um coração cheio de paz e de vida. Aposte a vida em Jesus. Nem que para isso você sofre. Nunca esqueça isso meu irmão. Amém. 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 E aí